Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje eu estou aqui para contar quais foram os meus perfumes favoritos de dezembro. Espero que vocês gostem. Então, vamos ao vídeo! Eu vou começar com o perfume que eu amo, o Miracle ou Miracle da Lancome. Ele é quase a minha assinatura olfativa, não apenas porque eu uso muito esse perfume, mas também porque muita gente associa o Miracle a mim. Ele é um floral maravilhoso com notas de frésia e magnólia, mas ele tem ainda um toque frutado de lixia na saída, tem o ardidinho da pimenta e do gengibre e tem um fundo almiscarado confortável e limpo. O Miracle é um perfume delicado, mas eu sempre digo que ele tem uma suavidade que engana. Ele não apenas fixa, como projeta bem. Então, está aqui o meu primeiro favorito de dezembro, o Miracle da Lancome. Uma das boas surpresas que eu tive no final de 2019 foi o novo Angel Eau de Toilette. Eu dei blind nesse perfume, um blind super arriscado, porque por mais que eu tente, eu não consigo usar o Angel Eau de Parfum e eu tinha receio de que o novo Eau de Toilette fosse muito parecido com ele. Mesmo assim, eu me arrisquei, porque caso eu não gostasse dele, com certeza a minha irmã iria amar, porque o Angel tradicional é um dos preferidos dela. Então, eu acabei comprando o novo Eau de Toilette. Ele estava num bom preço na MACDECANTS. Aliás, eu tenho comprado alguns lançamentos lá. Supercompensa, os perfumes são originais. Bom, eu sempre deixo todos os contatos da MACDECANTS no box de informações. Só um aviso, antes de comprar qualquer perfume, é importante testá-lo, seja comprando um decante ou indo em uma loja física. Voltando ao Angel Eau de Toilette de 2019, vocês já devem ter notado que ele fica em pé, ao contrário dos demais perfumes da linha Angel. E para quem estava curioso, sim, ele lembra o Angel tradicional, porém, ele é menos denso e mais versátil. Nesse aqui, o patchouli é mais suave, ele tem o frescor da maçã, tem a doçura das frutas vermelhas e na minha pele se sobressai bastante a nota de peônia, que deixa o novo Angel muito mais luminoso e agradável do que o Eau de Parfum. Sobre a performance na pele, o novo Angel Eau de Toilette não é tão expansivo, nem tão bombástico como o tradicional, mas ele chega a fixar oito horas em mim. Valeu muito a pena ter comprado esse perfume. Mesmo para quem não gosta da linha Angel, eu aconselho testar o novo Eau de Toilette. Outra aquisição recente que entrou para os meus preferidos de dezembro foi o Golden Gardenia do Boticário. Ele tem como notas mais evidentes o âmbar e, é claro, a Gardênia. Mas eu também sinto aqui um acorde frutado suculento e um toque levemente cítrico na saída. Ao longo da evolução, eu sinto ainda a baunilha, além de rosas delicadas. Em resumo, esse é um floral adocicado, quente e luminoso muito bem elaborado. A performance desse perfume na minha pele é muito boa. O Golden Gardenia fixa por sete, oito horas e ele projeta bem na primeira hora. Depois, ele fica mais suave. Eu já comentei em outro vídeo como eu estou encantada com esse perfume. Na minha opinião, ele foi um dos melhores lançamentos da perfumaria nacional em 2019. Eu sou apaixonada pelos perfumes Narciso Rodrigues e em especial pelo Narciso Rodrigues For Her Flair Musk. Tanto que eu já sequei um frasco. Ele tem na composição notas que normalmente me agradam como rosa, peônia, violeta, almíscar e âmbar. Ele é levemente atalcado e também é adocicado, mas aqui a doçura vem das flores. É bom deixar claro que o Flair Musk não tem nada de gourmand. Em mim, ele fixa por sete, oito horas e projeta a ponto de atrair a atenção, sem, no entanto, sufocar ou incomodar o olfato alheio. O Flair Musk é um perfume agradável. Ele é aveludado, elegante e muito delicado. O Essencial Supreme da Natura é um perfume intenso e sedutor, mas ao mesmo tempo ele é elegante e confortável. Ele tem uma fragrância que combina violeta, jasmin, baunilha, patchouli, canela e lang-lang. Ele tem várias facetas, o Essencial Supreme é adocicado na medida certa, ele tem também um toque floral. Ele é atalcado, especiado, resinoso e amadeirado. Ele, inclusive, é parecido com o Anselance, porém, o Essencial Supreme é menos atalcado e é um pouco mais delicado que o perfume da Guerlain. Na verdade, ele é delicado entre aspas, já que o Essencial Supreme é marcante sem ser invasivo. Ele não é do tipo que domina o ambiente, mas ainda assim ele me rende muitos elogios. E por falar em elogios, um dos meus perfumes mais elogiados é o Delina da Parfums de Marley. É impressionante como Delina chama atenção. Ele mescla uma certa dose de sensualidade com uma aura de elegância e sofisticação. Esse perfume abre com acorde cítrico, frutado de bergamota e lixia e ainda na saída ele tem um toque verde e levemente ácido que vem do Rui Barbo. Ao longo da evolução, notas como rosa, peônia e lírio do vale se destacam. Já a base do Delina tem notas amadeiradas, tem a maciez e o conforto do almíscar, tem um incenso bem suave que traz aquele toque de sensualidade que eu mencionei no início e ele também tem baunilha que deixa a fragrância apenas adocicada. O Delina não é um perfume gourmand, ele não é muito doce. Eu já comentei algumas vezes sobre como esse perfume fixe projeta bem na minha pele tanto que eu tenho guardado o Delina para ocasiões especiais. Ele até foi o meu escolhido para o Réveillon. O mês de dezembro marca o início do verão e sem sombra de dúvidas um dos perfumes que mais combina com calor é o Light Blue da Dolce & Gabbana. Ele é um cítrico super refrescante e levemente adocicado. A nota que predomina aqui é o limão siciliano mas ele também tem maçã e tem ainda uma base amadeirada e almiscarada e é o almíscar que deixa o Light Blue aveludado e limpo. Esse é um perfume que prolonga a sensação de banho tomado se bem que durante o dia eu tenho que reaplicá-lo porque a fixação dele é de umas 5 ou 6 horas em mim. De qualquer forma eu adoro o Light Blue ele é um dos perfumes mais confortáveis que eu tenho. Outro favorito de dezembro foi o Miss Dior Eau de Toilette lançado em 2019 que de certa forma é uma versão mais fresca e suave do Miss Dior Eau de Parfum de 2017. Bom, o Eau de Toilette de 2019 tem na saída um acorde cítrico frutado de tangerina e laranja sanguínea um acorde fresco adocicado e que tem também uma leve suculência ele evolui para um corpo floral onde se sobressai a rosa mas ela não domina a fragrância ela divide o protagonismo porque eu ainda sinto aqui as nuances frutadas adocicadas da saída e sinto também num segundo plano lírio do vale já o Patioli que aparece por toda evolução não se sobrepõe as demais notas tanto que o Patioli nesse perfume não me incomoda na minha pele o novo Miss Dior Eau de Toilette fixa por 6, 7 horas e ele não exala muito esse é um perfume luminoso e delicado que é perfeito para o calor o Livre Resistible ou de Toilette da Givenchy não chamou a minha atenção logo de cara só com o tempo é que ele realmente me conquistou eu até demorei um pouco para comprá-lo mas eu acabei não resistindo a uma promoção da época cosméticos enfim falando da fragrância ele abre com uma nuance frutada de abacaxi bagas vermelhas e pera e esse acorde é ao mesmo tempo fresco luminoso e suculento depois de alguns minutos eu sinto uma rosa delicada e aos poucos o Almiscar ganha intensidade já no final da evolução ele fica levemente amadeirado em mim esse perfume fixa bem ele fixa por 7 8 horas e uma curiosidade sobre o Livre Resistible Eau de Toilette é que ele é um perfume doce e mesmo assim eu consigo usá-lo no calor eu vou encerrar com o Fantástico Circo da Granado é a primeira vez que eu falo dessa colônia no canal até porque eu comprei o Fantástico Circo há pouco tempo agora na Black Friday essa é uma colônia de lavanda e aqui a lavanda parece acompanhada por uma leve doçura que vem da fava tonka além de um atalcado suave e bastante almíscar é claro que não dá para esperar uma grande fixação de uma colônia mas o Fantástico Circo é tão delicado tão aconchegante que eu gosto de usá-lo depois do banho ou mesmo para dormir por causa da sensação de tranquilidade e bem-estar que essa colônia me transmite antes de encerrar eu gostaria de convidar você que me acompanha aqui a me seguir também no Instagram lá eu conto em primeira mão tudo que vai acontecer no canal o meu Instagram é Soraya underline martins underline então por hoje é só um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo e até o próximo